Olá família! Meus amores, eu vim aqui fazer uma receitinha pra vocês. No último vídeo a gente perguntou se vocês queriam que eu fizesse a receita da muqueca de tiazinha. O que é tiazinha? É o que a gente chama de tiazinha, é um apelido carinhoso, é a muqueca de Josefina. Então antes de começar esse vídeo, mostrar pra vocês o ingrediente, eu quero que vocês curtam esse vídeo pra não esquecer. Comente aqui embaixo o que vocês acharam quando vocês terminarem de assistir o vídeo. Assiste o vídeo até o final, tá bom? Se inscreva no nosso canal, quem é novo por aqui, que tá por aqui, chega ou seja muito bem-vindo. Então meus amores, essa receita que me ensinou pra minha sogra, logo no início do namoro, ela me ensinou essa receita e eu fiz pro Torre e eu peguei ele pelo estômago. Então essa receita é muito gostosa, é muito prática de fazer e eu garanto que vocês vão fazer na sua casa. E quem fizer na sua casa, como eu já falei nos outros vídeos quando eu fiz a receita, mande lá no direct do Instagram, dizendo, já que eu fiz, se vocês conseguirem fazer. Então mande pra mim que vocês sabem que eu sempre respondo a vocês, tá bom? Eu vou olhar a receita de vocês. Então gente, vamos para os ingredientes. Então meus amores, a Josefina, essa calabresa fininha aqui, acho que na região de vocês deve se chamar Josefina também. Então, eu comprei um quilo e meio da Josefina. Eu cortei em rodelinhas, já cortei, já tá aqui já, pra adiantar o vídeo, né? Pra gente não perder muito tempo. Então tem um quilo e meio de Josefina. Vamos usar azeite de dendê, tá? Aqui ó, azeite de dendê, vamos usar dois dedos de azeite de dendê, dois dedinhos. Já coloquei aqui, já reservei. Se você não quiser colocar azeite de dendê, se você não gostar de azeite de dendê, ou não achar por aí pela sua região, pela sua cidade, você pode estar usando o extrato de tomate pra substituir, tá bom? Vamos usar também uma colher de chá de alçafrão, tá? Vamos usar machixe, o machixe aqui, quem não conhece machixe, porque tem muita região que não conhece. Esse aqui é o machixe, vamos cortar eles em rodelas. Aqui tem três dúzias de machixe, porque essa receita que vamos fazer vai ser uma muqueca média, que dá mais ou menos pra oito a dez pessoas comer. Então, três dúzias de machixe, você vai cortar em rodelas. Eu vou ensinar vocês como é que corta o machixe, se alguém não souber, que tem que raspar aqui e depois vai cortando as rodelinhas. Vamos precisar de uma panela média, né? Essa panela aqui, uma panela funda, quatro folhas de louro, já coloquei as folhas de louro ali, tá? Vamos precisar de uma colher de chá de tempero pronto, ou pode ser sal, eu botei o tempero pronto, que minha sogra faz um tempero pronto, então eu usei o tempero pronto, tá aqui dentro. E ao decorrer da receita, se você vai experimentando, se precisar de mais sal, você coloca um tablete de caldo quinó de picanha, de preferência, é o que eu mais gosto. Você pode colocar da sua preferência. Mas aí a gente vai olhar a receita, se vai precisar ao decorrer da receita. Então, vamos precisar de leite de coco, tá? O leite de coco tá dessa cor, gente, porque eu bati com o... Eu não descasquei. Como aqui tem pé de coco, o que foi que eu fiz? A gente bateu um coco inteiro com um litro e meio de água, tá? E aí eu reservei uma quantidade ali, coloquei no fogo, porque se for precisando. Porque o leite de coco a gente vai substituir a água, a gente não vai precisar colocar água. Mas se caso você não tiver coco em casa, você pode comprar no mercado mesmo o leite de coco. Aí você vai comprar uma vasilhinha daquela de 500 ml. A mesma quantidade você vai colocar também de água na mesma vasilhinha. E se for precisando ao decorrer da receita, você vai vendo se vai precisando. Se ela for secando, você vai colocando mais um pouquinho de água. Então aqui eu vou usar mesmo o coco que tinha aqui, que eu bati no liquidificador e coei, tá bom? Vamos precisar também de tomate. Aqui tem dois tomates em rodelas, cinco dentes de alho, pimenta de cheiro. Essa pimenta de cheiro a gente vai cortar ela, vai tirar a semente, vai cortar em pedacinhos. E não precisa ser pedacinhos pequenos demais não, gente, porque aqui é pra dar sabor. Essa pimenta é aquela que não arde, tá? É a pimenta de cheiro. Vamos precisar de camarão seco, tá? O camarão seco é a gosto de vocês, o tanto que vocês quiserem comprar. Eu comprei, eu peguei pouquinho, não precisa muito, que é só pra dar um gosto. Mas se você quiser muito, você pode colocar, tá? Então aqui a gente vai tirar o rabinho do camarão, as perninhas e o olhinho. A gente não tira a cabeça. E você vai cortar em pedacinhos pequenos, você corta um camarão em três pedacinhos, mais ou menos, pra colocar na muqueca. Tempero verde a gente vai precisar de cebolinha e coentro. E vamos precisar também de uma cebola roxa, mas se você quiser a branca, de preferência a sua. Você que sabe, se você não quiser usar a roxa, você pode usar a branca. Eu vou usar a roxa. Um pimentão médio, tá? A gente vai usar um pimentão médio. Três dúzias de quiabo, tá bom? Como eu já disse pra vocês, se vocês não gostarem de quiabo ou machixe, você pode substituir pelo mamão verde ou pelo chuchu. Ah, já, mas eu não gosto nem de machixe nem de quiabo. Então você substitui pelo mamão verde, ou pelo chuchu, ou pelos dois, tá bom? Mas a gente vai usar o quiabo aqui, onde eu peguei o quiabo e cortei também em rodelinhas, igual a Josefina. Então, gente, agora vamos começar a receita. Eu vou dizer a vocês passo a passo o que a gente vai fazer. Então, gente, o machixe, como eu disse pra vocês, vocês vão cortar aqui onde tá o rabinho. Você vai cortar e vai raspar, tá bom? Pra tirar essa partezinha grosseira do machixe. Depois que você tirar toda essa partezinha grosseira, aí você vai cortar em rodelas. Gente, o caminhão. O camarão seco que eu tô usando, eu só lavei ele, tá? Eu não fervi nem nada. O camarão seco, eu só lavei ele. Já tá tudo lavadinho. Pronto, aí o camarão aqui eu vou cortar em três pedaços. Pra dar o gosto. Porque o camarão, ele só vai, na verdade, dar o gosto pra moqueca. Gente, sem falar que o quiabo, vocês tiram as duas pontas, tá? Do quiabo. Eu não falei porque acho que todo mundo já sabe disso, né? Mas é bom lembrar. Gente, o tempero vocês podem cortar do tamanho que vocês gostam, tá? Eu corto pequenininho porque eu não gosto de tempero grande na comida. Mas vocês podem cortar o tamanho que vocês gostam. Gente, lembrando também que vocês podem colocar rodelas também de cebola, tá? Dentro da moqueca. Agora eu vou cortar aqui a pimenta de cheiro. Vou tirar a semente dela. Gente, os temperos já cortei. Bota só esmagar o alho aqui no tempero. Tem muita gente que vai perguntar. Já que você não bota cominho, corante. Corante não precisa, porque o azeite já vai substituir isso do corante. Ou extra tomate, se você não quiser botar o azeite de dedê. E cominho, gente. Esse tempero pronto aqui na minha sogra, eu já tenho um pouquinho de cominho. Se você quiser colocar cominho, fica por sua conta. Mas eu não vou... Até porque eu nem tô comendo muito cominho. Por causa da... Então, gente. E o leite de coco também. Se vocês quiserem deixar um bagacinho do coco, vocês deixam. Fica gostoso. Eu deixei um pouquinho do bagacinho do coco. Então, gente. Eu vou agora amassar os cinco dentes de alho no tempero pronto, tá? Gente, então vamos preparar a nossa moqueca de tiazinha. Essas folhas de louro... Gente, eu não sei porquê. Eu não gosto dessas folhas de louro. É só pra dar gosto mesmo. Porque eu não gosto muito delas assim, não. Eu coloco porque dá gosto. Mas dizer que eu gosto assim, né? Então, vai lá. Quatro folhas de louro. Vou colocar primeiro o machixe. Tá? Colocar todo o machixe. Vou colocar a josefina. Uai, que desastre. Tá derrubando aqui tudo. Colocar a josefina. Vou misturar aqui. Vou mexer. Mexe, mexe, mexe. Vou colocar o alho com o tempero pronto. Isso aqui eu vou fazer essa mistura toda aqui na mesa. É depois que eu vou levar pro fogo, tá? Primeiro eu vou fazer essa mistura aqui. Depois a gente vai pro fogo rechear. Coloco o tempero pronto. Provavelmente pode ficar um pouquinho sem sal. Aí vocês vão experimentando depois e coloca mais sal ao seu gosto. Mas eu não coloquei muito sal porque a josefina em si, ela já tem o salzinho dela. E o camarão seco também, ele já tem o salzinho, entendeu? Por isso que é bom experimentar no finalzinho da receita pra ver como é que tá o sal. Vou colocar os dois dedos de azeite de bebê. Como eu já disse pra vocês. Já que não gosto de... Eu cuidei pra não colocar muito viníte, pra não dar dor de barriga. Ah, mas eu não gosto de azeite já. Que eu não me dou com azeite. Coloca extrato de tomate. O alçafrão, a colher de chá. Isso aqui não é de chá não, isso aqui é de sobremesa. Mas eu não vou colocar tudo não, pera aí. Uma colher de sobremesa. Eu vou colocar só, tá vendo? Uma colher rada de sobremesa. Vou pegar aqui, ó. Espalhar. Não é de chá não, viu gente? É de sobremesa. Ou pode ser uma inteira de chá, entendeu? Mas como essa daqui é de sobremesa, coloquei uma rasinha. Se você gosta mais do alçafrão, você bota mais. Lembrando que aqui tem um quilo e meio de josafina. Três dúzias de machixe. Agora eu vou colocar a cebola e o pimentão. Colocar agora a cebola em rodelas. Se você quiser colocar pimentão também em rodelas, fica a seu critério. Eu não coloquei não, mas se vocês quiserem colocar, pode colocar, viu gente? Tomate. Mais cebolas em rodelas. Agora vamos levar ao fogo. E agora o restante aqui a gente vai colocar lá no fogo. Porque o quiabo, como ele é molinho, a gente coloca ele quando ele já estiver fervendo. A pimenta de cheiro também, o tempero verde e o camarão. E o leite ficou. Vamos pra o fogo. Gente, o ponto de estar recheado é o mesmo ponto que a gente faz de qualquer outra comida, né? A gente vê que já está bem recheadinho, a gente vai vendo assim no olhômetro mesmo, né? Daqui a pouco eu vou colocar a pimenta de cheiro e o camarão. Agora a gente já deu uma recheadinha aqui, eu vou colocar o camarão e a pimenta de cheiro. Continuo mexendo, continuo recheando. Tá recheando aqui, gente? Eu estou a denúncia a fazer. O Torre está roubando a Josefina. Ele não aguenta ver Josefina, mortadela, calabresa, ele quer rolar. Então eu já disse ele que se ele ficar roubando, daqui a pouco a moqueca não vai ter Josefina. Vai ser moqueca só de quiabo e machixe. Então toda hora ele fica roubando. Vou dele roubar, agora eu vou meter essa colher na cabeça dele. Pronto, gente. Já rechei o aqui. Agora eu vou estar colocando o leite de coco. Vou dar uma mexidinha aqui. Porque eu deixei uns bagacinhos aqui embaixo, que se você quiser deixar é gostosinho também, né? Aí eu vou colocar o leite de coco e mexendo. Vou colocando aos pouquinhos e mexendo. Eu reservei mais leite de coco aqui, se precisar. Está reservado aqui na panela, se precisar. Porque o leite de coco vai substituir a água. Porque a gente não vai colocar água. Só coloca água se vocês forem usar o leite de coco do mercado. Aí você coloca a vasilhinha do leite de coco, mas da mesma vasilha você coloca com água. E vai colocando água aos poucos, entendeu? Mas isso se você for usar a da vasilhinha do mercado. Daqui eu estou usando do próprio coco. Colocar o restante do leite de coco. Aí também, gente, é o seguinte. Eu falei pra vocês comprarem no mercado uma vasilhinha de 500ml de leite de coco. Mas vai depender o tanto de muqueca que vocês vão fazer, tá? Você se baseia, tipo, se for muita muqueca, você compra uns 2 vasilhinhas de 500ml, entendeu? Na hora dá pra gente se basear. Ó, aqui, ó. O tanto que eu coloquei aqui foi 1 litro de leite de coco. Então ainda está pouquinho ainda. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui do que eu reservei. Está colocando mais um pouquinho. Mexer aqui. Vou colocar mais um pouco. Prontinho. Agora eu vou deixar cozinhar. E aí o ponto pra colocar o quiabo vai ser quando o machixe estiver mole. Quando o machixe cozinhar, quando ele estiver cozido, aí a gente coloca o quiabo. Aí você estampa e vamos esperar cozinhar o machixe. A gente coloca o quiabo e vocês ficam olhando se precisa de mais leite de coco. E daqui a pouquinho eu vou experimentar pra ver se está bom de sal. Porque se não tiver bom de sal, eu vou colocar os cubinhos de caldo quinóide e picanha. Ou o gosto de vocês, de carne, de postela, do que vocês quiserem, viu, gente? Então, gente. Agora vamos ver como é que está aqui. Eu experimentei. Já deu uma experimentada aqui, gente. E eu achei que ficou pouco sal. Por quê? Porque eu coloquei pouco camarão. Então, o sal ficou pouquinho pela quantidade da muqueca. E o azeite também eu achei que ficou pouquinho. Aí, aquele tanto que eu falei pra vocês, em vez de ser dois dedos, vocês colocam três, tá? Eu vou colocar mais um pouquinho do azeite de dendê. Eu achei que ficou pouquinho, porque a muqueca é muita. E eu vou colocar dois tabletes de caldo quinóide. Fica ao seu critério mesmo. Esse aqui que eu estou usando é o de picanha. Mas vocês podem colocar do que vocês gostarem mais. Pronto. Eu já coloquei o caldo quinóide. Agora eu vou colocar o restantezinho do leite de coco. E aguardar cozinhar mais um pouquinho. Daqui a pouquinho já está bom pra colocar o quiabo. Eu coloquei, eu usei nessa receita, gente, dois litros de leite de coco total. Porque a receita é bem grande. É pra dez pessoas. Aí eu vou esperar agora cozinhar. O machixe já está praticamente mole. Já está mole, gente, na verdade. Eu já vou colocar o quiabo. Não está praticamente, já está mole. Então, meus amores. O machixe já está mole. Eu vou colocar agora o quiabo. E tem um segredinho pra o quiabo não ficar tão visguento assim como ele é de si. Então, o segredinho é colocar um pouquinho de vinagre. Então, eu vou pegar o vinagre aqui. Pega a Itorre pra mim, meu assistente. Colocar um pouquinho de vinagre. Que é pra tirar o... Vou dar um pouquinho. De vinagre. Gente, eu coloquei os dois caldos aqui no... Aí daqui a pouco eu vou experimentar de novo pra ver se está bom o gosto. Agora, quem tem pressão alta, não puder comer muito sal, vocês vão experimentando. Pra também não colocar sal demais pra vocês, viu, gente? Pronto. Aqui eu já coloquei o quiabo. Vou esperar o quiabo cozinhar. E por final eu vou estar colocando o tempero verde e o coentro. E vou estar finalizando a moqueca pra vocês. Já está quase pronta. Tá? Então, se você quiser fazer uma quantidade menos. Se quiser fazer só pra duas, três pessoas. É bem mais rápido. Porque aqui está demorando um pouquinho. Porque é muita moqueca. Gente, já está quase pronta. Eu vou colocar a cebolinha. Cebolinha verde aqui. Logo. E aí, esse coentro aqui eu vou deixar pro final. Quando terminar. Quando estiver prontinha a moqueca. Aí eu jogo o coentro e abafo a panela. Vou colocar só a cebolinha verde. Mexer aqui. E já está perto de nossa moqueca. Está pronta. Aí no final eu vou colocar o coentro. Gente, já coloquei aqui um pouquinho pra experimentar. Pra ver se já está tudo nos conformes. Se está precisando de alguma coisa a mais. Vou experimentar aqui. O sal está ótimo. Muito gostoso. Ela já está pronta. Já está mole. O sal e o quiabo. Hum. Gente, ficou muito saborosa. Eu achei que eu não ia saber fazer. Porque tem muito tempo que eu fiz. Já tem o que? Três anos que eu fiz. E acertei, viu? Está tudo... Minha sobra foi me dando as coordenadas. E está tudo certinho. Então vamos finalizar ela. Para terminar com a minha aqui. Até o machismo fica tão saboroso. Colocar o coentro. Desligar o fogo. E tampar a panela. Para pegar o cheirinho do coentro. Já está pronta a nossa moqueca. Agora é só comer. Eu fiz, gente, um arroz branco para acompanhar a moqueca. Então você precisa só fazer o arroz branco mesmo escorrido. E a gente vai comer. Então acompanha com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem é o gostoso buchessudo da mamãe que está querendo ficar solão? Que foi, meu amorzinho? O quê? O quê, meu amor? Gente, vê se eu faço com coisa tão linda dessa, gente. Olha como eu tô lindo, titias e titios. Olha como eu tô lindo. Eu tô todo arrumadinho, ó. De bonézinho, de boné, eu tô de boné. E aí E aí E aí E aí